Não jogue Honor of Kings antes de ver esse vídeo, porque essa atualização do dia 10 de janeiro mudou muita coisa E eu vou te contar tudo e ainda dar dicas em cima desse vídeo Nós aumentamos o tamanho do mapa inteiro nessa atualização O mapa ficou muito maior, então isso aí vai minimizar ali os ganks, eles tendem a ser menores E a quantidade também de ajuda do mid rotacionar para o top ou para o bot, isso vai sofrer muita alteração O mid vai precisar calcular melhor seus ganks e também ele tende a não gankar tanto top, você vai entender porquê Não esqueça de comprar os equipamentos corretos antes de ir para o campo de batalha Nessa atualização ajustamos os stats e efeitos passivos das botas Depois que os jogadores comprarem as botas avançadas, eles podem alterar entre elas de acordo com a situação do jogo de graça O tempo de recarga de cada mudança é de 5 minutos Então isso ficou bem legal, você pode trocar de botas durante o jogo de graça sem gastar nenhum gold a mais Por isso eu só não sei se eles vão limitar o número de botas a apenas uma Porque tinham heróis como os Yang e Liang que usavam mais de uma e aí para eles não fica tão legal A luta está mudando rapidamente e o equipamento do jogador também pode se adaptar Quer você esteja se perguntando ou não, nós simplificamos as regras para comprar as espadas da selva Eles simplificaram as regras para comprar a espada da selva e agora existem apenas 3 armas e antes eram 4 E a faquinha inicial eram duas, uma amarela e uma branca, eles tiraram a amarela E é justo o que eu usava no Kai e achava uma boa Olha só que interessante, os minions do top eles tem mais defesa mágica Então heróis que funcionavam no top eram magos como o reino Não dá para ser utilizado mais, o Kong Ming, entendeu Dennis? Acaba não compensando O mid sair para roubar minions do top acaba não funcionando também Então isso não é mais meta, é um anti-meta Então evite usar porque você vai se prejudicar, prejudicar seu time E você vai ter maiores dificuldades de subir de elo Isso acontecia muito do jungle ali para armar e ajudar a empurrar a rota E no Honor of Kings antigamente compensava mais você usar um jungle mais para tanque Com bastante dano físico do que um jungle mágico Talvez essa mudança melhore ali a utilização, torne mais interessante a utilização de jungles mágicos Como Simaí, como Luna, que antes não estava compensando tanto usar Até mesmo o Kong Ming de Oshan Pode ser que eles voltem a ser metas na jungle com essa mudança no mid E é isso, né? Adicionamos também um Falcão de Fogo na rota inferior que vaga fora do campo de batalha desta vez Isso é legal que aí vai prevenir que pessoas melee roubem aquele farm E fica um farm a mais para descer que consegue atacar de longe O portal primal passou por muitas mudanças desta vez Refizemos o portal primal para a rota superior e removemos a flor cintilante Então simplificou tirando a mecânica da flor E com esse portal você pode agora se teleportar para torres e para minions Que vai dar uma dinâmica melhor para o jogo E não transportar direto ali para o dragão amarelo Agora os jogadores podem usar o portal primal para chegar às torres de defesa ou minions do time Permitindo que os colegas de equipe recebam ajuda a tempo Os ajustes no campo de batalha na nova versão te ajudaram a inspirar em novos estilos de jogo Então vai mudar bastante coisa Agora você já pode jogar o Honor of Kings Você já está ligado do que deve fazer e o que não deve fazer Até a próxima